O Tribunal de Contas do Estado, e nesse ponto, nós somos juntos com a CBMM, no mesmo entendimento. Por quê? Nós temos um... Interrompemos neste momento a audiência da Comissão de Minas e Energia, que discute um contrato de exploração de nióbio, porque falamos ao vivo aqui do plenário, agora são duas horas e dois minutos, e acaba de começar a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Quem coordena os trabalhos é o deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, o deputado João Leite faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. O deputado Sargento Rodrigues, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 415, 441, 553, 636, 637, 640, 641, 643 e 644, todos de 2019. Os requerimentos nº 785 a 846 e 848 a 854, também todos de 2019. E os requerimentos ordinários nº 361 e 364 a 370 de 2019, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, o requerimento nº 784 de 2019, após questão de ordem suscitada pelo deputado Douglas Mello, proferem discursos os deputados João Leite, Cristiano Silveira e Sargento Rodrigues, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado André Quintão, esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que suscita questão de ordem, o deputado Léo Portela, nesse passo o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando seja o projeto de lei nº 468 de 2015, redistribuída a Comissão de Desenvolvimento Econômico para aparecer em razão da natureza da matéria, ficando mantidos as distribuições, as comissões de justiça e da pessoa com deficiência e os demais atos processuais praticados até o momento. informa ao plenário que as prestações de contas do Tribunal de Contas do Estado relativas aos exercícios financeiros de 2017 e 2018 foram publicadas no Diário Legislativo do dia 12 de abril de 2019 e que o prazo de 10 dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas teve início no dia 15 e será encerrado no dia 24 de abril. informa que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 787 a 789, 791 a 793, 795, 798, 799, 802, 803, 807 a 812, 817, 823, 824, 827, 828, 835, 837 a 842, 844, 849, 850, 853 e 854, todos de 2019, e defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários números 367 a 369, 365, 361, 370 e 364, todos de 2019. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Bartô, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, anunciando a ordem... Muito obrigado, deputado João Leite. Em discussão, não havendo o que sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Elismar Prado, que está fazendo uma inversão com o deputado Wendel Mesquita. Obrigado, presidente, deputados, deputadas, público que nos acompanha em casa. Como o próprio nome diz, presidente, na etimologia da palavra parlamentar, que vem do latim parlare, ou seja, falar, que é uma das nossas atribuições aqui nessa casa. fiscalizar os atos do Poder Executivo, apresentar projetos de lei, apreciar os projetos também dos demais pares dessa casa, enfim. E, além disso, também nos posicionar aqui nessa tribuna, ou seja, falar. E eu quero aqui, novamente, repercutir essa triste notícia que nós tivemos há poucos dias, do governo do Estado, a intenção do governador Zema, de encerrar a escola em tempo integral em mais de mil unidades de ensino. Impactando mais de 80 mil alunos, 9 mil professores, enfim. E eu não estou aqui, simplesmente, quero deixar bem claro, fazendo oposição ao governador. Muito acima disso, porque quando se fala em oposição, alguns, em oposição, alguns entendem de maneira pura e simples, que estamos indo contra o governo. Não. Estou aqui, acima de tudo, defendendo o interesse público, e não necessariamente contra o governo, mas a favor do interesse da população. Cumprindo o meu papel constitucional de fiscalizar e fazer a defesa do povo. E, quando se fala em educação, é consenso geral de que é uma área prioritária, que não deve, realmente, ser atacada pelo governo. A gente sempre espera que haja mais investimento e que haja proteção dos direitos relacionados à educação. Sejam os direitos dos servidores, que merecem e precisam, devem ser respeitados, tendo condições de trabalho, de renda, enfim. As escolas bem arrumadas, equipadas. Mas é lamentável, e isso eu falo aí, realmente, com todo respeito, é um péssimo sinal, o governador, no início do seu mandato, promover tantos cortes em áreas essenciais. E de deixar muito claro que não é prioridade no seu governo a educação. É lamentável. Eu só tenho alguns dados aqui, por exemplo, e isso ocorre em todas as regiões do Estado, mas eu tenho aqui do portal G1, lá de Uberlândia, por exemplo, apenas uma das 22 escolas estaduais onde havia o ensino integral, apenas uma segue funcionando, das 22, apenas uma. Apenas nove das 60 escolas em tempo integral da Zona da Mata e Campos das Vertentes continuam funcionando. Apenas nove de um total de 60 escolas. E isso ocorre nas demais regiões do Estado. Então, é lamentável, porque todos nós que defendemos a educação, eu que tenho formação na área da sociologia, licenciatura, a gente que acompanhou o movimento estudantil, foi militante da UNE, enfim, a gente sempre defendeu a causa da educação. A gente sabe que é fundamental todas as áreas das políticas públicas, mas se for eleger uma área, que sem dúvida entre elas, entre as primeiras prioridades de qualquer governo, deve estar a educação. E é lamentável que esse governo vem demonstrando que não tem sensibilidade. Promovem cortes sem dó nem piedade, com a frieza muito grande. Então, encerrar esse programa, justificando que é por conta de não ter recurso para merenda. E lembrando da merenda, quando fui deputado federal, fui autor de um projeto que virou lei, sancionado. Esse projeto foi sancionado pelo então vice-presidente José de Alencar, nosso saudoso José de Alencar, que no momento estava exercendo a presidência naquele período, e sancionou a nossa lei, que garantiu a extensão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para toda a rede básica de ensino no Brasil, que não tinha esses recursos. Nós incluímos mais de 10 mil alunos do ensino médio que passaram a receber os recursos e terem direito também a merenda. Ou seja, o Estado de Minas recebe esses repasses. A cada real que a União manda, o Estado põe mais um real. Ou seja, ele está encerrando esse programa da escola em tempo integral, mas continua recebendo os recursos, por exemplo, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNDE. Enfim, eu acho que é preciso que haja uma grande mobilização, o posicionamento, muito claro e afirmativo aqui dos deputados. Eu já tenho informações de pais e alunos, organizando de maneira livre e legítima os seus protestos, porque na eminência de ver o seu filho e a sua filha, que precisam ali da escola em tempo integral. E é verdade o que muitos falaram aqui, e eu repito, que muitas crianças vão até a escola, até mesmo para ter acesso à merenda. E é muito triste, realmente, muito triste observar o posicionamento desse governo. Encerrando a escola em tempo integral em Minas Gerais, cortando as bolsas da FAPEMIG, as bolsas de iniciação científica, fundamentais também. nós temos as UENG, que inclusive eu fui autor do projeto aqui, que fez tramitar em regime de urgência a estadualização das UENG, garantimos a universidade estadual gratuita aqui no estado de Minas Gerais, mas não tem investimento em ensino, pesquisa e extensão. É um verdadeiro desmonte da educação em Minas Gerais. E a educação, como eu disse aqui, ela que vai formar o cidadão crítico, consciente, exigentes dos seus direitos. É um investimento básico. e eu acredito que se o governo quisesse fazer os cortes que a população precisa, ele deveria cortar não investimentos na educação, não deveria cortar a escola em tempo integral, deveria cortar, sim, a elevada carga tributária, o ICMS da conta de luz, da água, dos combustíveis, inclusive, quando veio esse projeto aqui, eu votei contra, independentemente da relação com o governo, defendendo o interesse público acima de tudo. Quero lembrar, inclusive, na legislatura anterior, esse é meu terceiro mandato aqui na casa, nós percorremos todo o Estado, naquele momento eu era presidente da Comissão de Cultura, percorremos todo o Estado discutindo aí a lei do ensino de música na escola, que é uma lei também de minha autoria, quando fui deputado federal, em 2008, aprovamos, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, no plenário, ou seja, criamos a lei que garante que obriga os Estados oferecerem o conteúdo, o ensino de música, a gente sabe que os especialistas em educação, no mundo todo, isso já é comprovado, já demonstraram que o ensino de música ajuda, é uma ferramenta pedagógica poderosa para ensinar outras disciplinas e o rendimento dos alunos realmente já se demonstrou muito melhor através do ensino de música e poderia até inclusive utilizar essa lei que o Estado é obrigado a cumprir a lei que garante o ensino de música nas escolas, até dentro do projeto da escola em tempo integral, inclusive nós até alimentamos uma grande expectativa de que enfim o novo governo daria cumprimento à lei, nós aprovamos essa lei em 2008, a lei do ensino de música nas escolas, foi dado um prazo para todos os estados do Brasil de três anos, ou seja, a partir de 2011 para que eles pudessem iniciar o cumprimento da lei e lá já se vão mais de dez anos e até hoje, pelo menos aqui em Minas Gerais, a gente tem alguns exemplos aí pelo Brasil que eles estão se esforçando para fazer cumprir essa determinação, mas aqui em Minas Gerais não houve nenhuma iniciativa, os governos anteriores não cumpriram, o novo governo agora não cumpre também, é uma lei de 2008, nós já estamos em 2019, mas enfim, quero simplesmente lamentar, reiterar aqui a minha indignação com a frieza do governo, com essa crueldade de serviço de fazer cortes, deputado, eu queria só cumprimentar o nosso amigo, ex-secretário, ex-deputado Antônio Jorge, Antônio Jorge, cumprimentar aqui, presente aqui, nos acompanhando, muito obrigado Antônio, sem dúvida, sem dúvida, mas enfim, é lamentável, nós que defendemos a educação, e isso entristece a todos, repito aqui, não estou fazendo um discurso de oposição, não, mas sim a favor do povo, essa medida do governador entristeceu a todos, deputados independentes, de oposição, de situação, enfim, é o interesse público que está em jogo, é uma área prioritária, é uma área essencial, como é a saúde, como é a segurança pública, a gente sabe também que o governo quer fechar a escola de saúde pública, enfim, mandar para a rua cerca de 700 vigilantes que fazem a segurança inclusiva nas escolas, superintendências de ensino, hospitais, então, não é essa reforma administrativa que todos esperavam, é claro que a gente espera que haja enxugamento da máquina, contenção de despesas, mas que haja mais diálogo com essa casa, com os movimentos sociais, enfim, no sentido de apresentar uma reforma administrativa que faça cortes, sim, privilégios, naquilo que não está dando certo, faça correções, aperfeiçoamentos, a gente pode rever, inclusive, os mais de 4 mil regimes de tributação especial que vigoram no Estado, que totalizam um rombo de cerca de 10 bilhões aos cofres públicos do Estado, e nós não sabemos quais os critérios adotados, quais as justificativas de que alguns grandes grupos econômicos, financeiros, enfim, possuem aí isenções, descontos, privilégios, enquanto a população carente, o povo trabalhador pobre, que precisa dos serviços públicos, precisa de ser atendido na educação, precisa do seu filho lá na escola em tempo integral, eles é que estão pagando a conta dessa crise, e continuam pagando os seus impostos, é a mais alta carga tributária desse país, em cima de serviços essenciais, como energia elétrica, fornecimento de água, enfim, telefonia, o governo deveria, sim, mandar para essa casa, que é prerrogativo dele, o corte do ICMS, como eu disse aqui, da conta de luz, da água, do combustível, para poder estimular o setor de produção, estimular o mercado, para poder gerar emprego, gerar renda, e melhorar as condições dos nossos, inclusive, empresários, enfim, melhorar os custos de produção, porque a gente sabe que essa elevada carga tributária, a conta de luz, por exemplo, o preço do combustível, tudo é embutido nos serviços, nas mercadorias, e repassado ao consumidor final, mas, enfim, concluindo, presidente, quero aqui, novamente, lamentar, deixar a nossa indignação, e espero que o governador ouça as vozes dos mineiros, e dos mais de 80 mil estudantes que vão estar na rua, aí sim, em situação de ainda mais vulnerabilidade, a mercê da violência, da criminalidade, das drogas, e nós precisamos cada vez mais ter investimentos em políticas de prevenção social, cultura, esporte, educação, e não o desmonte da educação do que a gente está assistindo, repito mais uma vez para concluir, isso não é uma mera fala aqui de oposição, não estamos fazendo oposição ao governador Zeno, mas sim fazendo aqui o nosso papel de fiscalizadores do povo, e a favor principalmente dos direitos básicos da população, e um deles é a educação, é lamentável, e eu vou retornar a essa tribuna para que a gente possa render mais esse assunto, e queremos urgentemente que o governo possa anular essa decisão, procurar e vir a público e dizer, vamos desistir da ideia de fechar as escolas de tempo integral no Estado, era o que tinha para o momento, presidente, obrigado. Muito obrigado, deputado Wellington, eles marparado, com a palavra deputado professor Wendel Mesquita. Oi, muito bem, boa tarde, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Roberto Andrade, boa tarde, aos deputados e deputadas aqui presentes, hoje o que me traz a essa tribuna é exatamente para trazer aqui um pouco para os deputados da nossa visita técnica ontem à Serra da Piedade, tivemos lá a presença de seis deputados, estávamos eu, o deputado Dalmo Ribeiro, que se faz presente aqui nesse plenário, estava também o deputado João Vitor Xavier, a deputada Ana Paula e o deputado Ulisses, estavam todos presentes nessa visita técnica de ontem. Tivemos aqui recentemente, há uns 40 dias atrás, uma audiência aqui na Assembleia com requerimento de minha autoria, onde tivemos mais de 10 deputados presentes, dentre eles nosso presidente em exercício é o deputado Antônio Casarantes, onde discutimos a retomada da mineração do nosso patrimônio, que é tombado pelo IEFA, que é tombado pelo IFAM, que tem dois tombamentos municipais no município de Caeté, e fizemos uma audiência pública aqui com a presença de mais de 800 pessoas aqui na Assembleia, todos trazendo o seu grito de indignação com esse processo do licenciamento para a retomada da mineração. Só resgatando aqui, para voltar um pouquinho no contexto, ali havia uma empresa Bruma Fé que ficou ali durante quase 20 anos operando e extraindo minério no nosso patrimônio histórico religioso que é a Serra da Piedade. Em 2005, através de uma decisão judicial, essa empresa Bruma Fé foi proibida de continuar a mineração pela forma arcaica e uma forma completamente irresponsável com que deixava ali os rejeitos. Tanto é que há pilhas e mais pilhas com milhões de toneladas, com milhares de toneladas de material que ficaram desses rejeitos. E, diante disso, a Justiça Federal, através da juíza da 15ª Vara, fez um acordo judicial dizendo que teria que ser feita a recomposição daquele local. Lembrando que a atual empresa AVG é a que adquiriu o passivo ambiental da Bruma Fé. Uma vez que ela adquiriu, a responsabilidade se torna dela. E aí, através de uma decisão judicial, se criou vários cenários e foi aprovado o cenário 3, que poderia ser continuar a extração no local que já está degradado para, sim, ter um recurso financeiro para fazer a recomposição ambiental daquele local. Acontece que, no andar desse processo, houve uma mudança e esse grupo AVG solicitou à Secretaria de Meio Ambiente a extração e a degradação de mais de 30 hectares de novas áreas que hoje são preservadas, que hoje estão intactas. Lembrando, senhores deputados, o deputado Dalmo Ribeiro que esteve lá ontem, lembrando que essas áreas que dentro dessa nova Constituição, que serão, se assim, se a Secretaria de Meio Ambiente permitir, através da licença de operação, que já está em andamento a licença prévia, a licença de instalação, nós teremos lá no nosso santuário mais de 30 hectares, presidente Antônio Casarantes, que serão degradados e simplesmente retirados de Mata Atlântica, a fauna, a flora, espécies em extinção que só existem ali e uma série de outras questões que acontecerão se essa licença de operação for dada pelo governo do Estado, pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, fizemos aqui uma frente parlamentar em defesa da Serra da Piedade, composta por mais de 10 deputados, a audiência trouxe aí para o Estado de Minas um grito muito forte de não a essa nova área que será degradada se essa licença for emitida e, a partir de então, vários deputados têm somado força conosco para que a gente possa fazer essa defesa desse santuário. Em visita técnica, ontem, percebemos que, de dentro do santuário, onde está a padroeira do Estado de Minas Gerais, o santuário, como eu já disse, tombado pelo IEFA e pelo IFAM, dentro desse santuário você avista na divisa já a área degradada decomposta pela mineração exercida ali durante quase 20 anos. O que desmente algumas declarações desse grupo que está atualmente com o passivo ambiental dizendo que, do santuário, você não avista nenhuma área degradada. Percebemos ontem, mesmo sem ir até o local, já degradado, percebemos que isso é uma inverdade, uma vez que, do próprio santuário, nós avistamos essa área já degradada. E uma série de fatores, de várias condicionantes, mais de 80, ontem, no estudo técnico realizado por vários órgãos, foi demonstrada a comitiva de deputados que lá estiveram, que essa empresa não consegue cumprir um terço dessas condicionantes. Condicionantes processos que foram colocadas, uma vez que vários estudos não foram apresentados. Lembrando que os estudos apresentados no processo de licenciamento são de 2013. Em 2013, o santuário recebia uma média de 30 mil pessoas visitantes por ano. Hoje, 2019, batemos aí um recorde de visitantes, não só do Estado brasileiro, mas do exterior que visitam o santuário da Serra da Piedade, ultrapassou 500 mil pessoas, 500 mil turistas que visitam anualmente. E outras questões que esse estudo de 2013 não serve como parâmetro para liberar uma LO, uma licença de operação, dentro de um patrimônio que em breve, não tenho dúvidas, se tornará patrimônio da humanidade, porque a Unesco já fez um manifesto dizendo que a Serra da Piedade tem toda a condição de se tornar mais um bem histórico, cultural e religioso do Estado de Minas Gerais, tombado pela Unesco, ou seja, patrimônio da humanidade. Então, quero aqui dizer, deputado Dalmi, já passo para o seu aparte, quero aqui dizer que nós temos na mão, nas mãos, e esse grupo AVG também tem nas mãos a possibilidade de fazer um fato histórico em Minas Gerais, recompor aquele ambiente e mostrar, deputada Beatriz Serqueira, defensora também do meio ambiente e da preservação, e mostrar uma nova fase, um novo marco da mineração em Minas, onde as mineradoras de fato se preocupam com cidadãos, se preocupam com o meio ambiente, porque até então o que a gente está vivendo no nosso dia a dia são desastres como o desastre de Mariana, como o desastre de Brumadinho, que ceifaram aí centenas de vidas e que até agora não tivemos nenhuma solução plausível. Então, fica aqui também o grito deste deputado de indignação, quero dizer que estarei na defesa incondicional do monumento Serra da Piedade, estarei nessa luta junto com todos os deputados que assinaram essa frente parlamentar, que aqui nessa casa tem de forma brava e aguerrida manifestado a sua defesa ao patrimônio que é a Serra da Piedade, entretanto, um deles aqui, o deputado Dalmo Ribeiro, que eu faço agora questão de passar para o seu aparte. Muito obrigado, caríssimo professor Wender, parabenizando o seu pronunciamento e com certeza a mesma alegria, satisfação e honra que Vossa Excelência teve na tarde ontem, também pude participar. Por ocasião da audiência provocada por Vossa Excelência aqui na Comissão da Cultura, eu tive a satisfação de ouvir muitos depoimentos, razão do qual fui levado a fazer uma visita técnica, o que ocorreu ontem com a participação de nossa equipe técnica, dos nossos assessores, dos nossos deputados e deputada, dizer que este momento é muito importante quando Vossa Excelência manifesta a preocupação da Assembleia Legislativa. Pudemos ouvir todos os questionamentos, pudemos receber informações importantíssimas após toda a nossa visita, conhecer um pouco de perto esse patrimônio extraordinário, esse patrimônio que com certeza é o resgate da humanidade. Sabemos a importância que tem hoje a Serra da Piedade, o Santuário da Padoeira de Minas, que é acima de tudo por um decreto do Papa João XXIII, declarando como patrimônio religioso do Brasil e, por que não dizer, do país, do mundo. Então, quero manifestar a Vossa Excelência, dizer que pudemos ouvir após a nossa participação à missa, celebrada pelo Dom Vicente, pelo Padre Fernando, o Padre Carlos, e dizer que Vossa Excelência está nessa linha correta. Eu quero me associar também, estaremos sempre juntos nas discussões maiores, na frente parlamentar, para que seja preservado, acima de tudo, o que é, acima de tudo, preservado e já conservado, isso há 230 anos, que pudemos conhecer muito de perto esse patrimônio extraordinário, tão representativo que temos. Então, quero me associar à sua preocupação, que é constante aqui no Parlamento, aonde necessário for, nós estaremos, com certeza, Vossa Excelência mesmo, muito feliz ontem, na tarde, encerrando os trabalhos, manifestou de trabalharmos numa agenda legislativa, o que nós vamos fazer daqui por diante, fazendo com que possa, acima de tudo, ser respeitada e preservada a Serra da Piedade, a serra que, com certeza, é do povo mineiro, é de todos aqueles, como mesmo mencionou, 500 mil turistas que estão lá, que estiveram lá e que estarão lá sempre visitando o que é nosso. Parabéns, sua fala, estaremos sempre juntos. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro, parabéns pelo seu requerimento de visita técnica, tão importante, que vem contribuindo de forma grandiosa com esse processo de preservação da Serra da Piedade, e Vossa Excelência, que já está há tantos anos aqui nessa casa, fazendo um trabalho com maestria como deputado, que Vossa Excelência possa continuar sempre na defesa do nosso patrimônio histórico, que é a Serra da Piedade. Quero aqui também fazer um chamamento aos queridos deputados, estou vendo aqui o deputado Guilherme, vice-líder de governo, para que possa, deputado, somar força dentro do governo. Estivemos lá com o secretário de Meio Ambiente, com o secretário de Cultura, tratando dessa temática, junto com os representantes daqui de Ossese, Vossa Excelência, que é um defensor também do meio ambiente, que possa, como vice-líder de governo, nos ajudar nessa interlocução para que a gente possa encontrar um novo caminho. Aqui de Ossese, nenhum de nós somos contra a recomposição ambiental. O que somos contra é a ampliação de mais de 30 hectares de uma área que hoje é preservada, de uma área que está lá nessa Constituição, ser degradada para, em prol disso, recuperar algo que já deveria ter sido recuperado pela empresa anterior. E aqui, nós fazemos um chamamento para todos os deputados, estou vendo aqui o deputado Fernando Pacheco, lá de Cataguase, região, que lá também possa somar força junto à Igreja Católica, as outras igrejas que também estão na defesa, porque não é um patrimônio só da Igreja Católica. Estou vendo aqui nosso querido deputado Dr. Grilo, lá do Triângulo Mineiro, da querida cidade de Uberaba, que também é uma cidade que está na defesa junto com suas igrejas, principalmente a Igreja Católica, em defesa do nosso santuário, em defesa do nosso patrimônio, que é a Serra da Piedade. Estou vendo aqui também o nosso coronel, que ele possa, lá na zona da mata, somar força, ele que também é o defensor do meio ambiente, que ele também possa somar força nessa luta, porque é uma luta de todos nós mineiros. Nós sabemos que aquele patrimônio é inigualável, é um patrimônio que você não encontra com o tamanho com uma envergadura, com uma riqueza da biodiversidade, você não encontra em outro lugar do país o que é a Serra da Piedade. Então, fica aí o convite, ontem fizemos essa visita com seis deputados, mas fica aí o convite àqueles deputados que quiserem também fazer uma próxima visita técnica para conhecer de perto a fauna, toda a biodiversidade presente nesse monumento. Fiquem à vontade, acho que seria interessante também conhecer de perto os meandros que compõem esse patrimônio e fica aí a nossa luta. Não iremos nos silenciar, deputado Antônio Casarantes, que também é um grande defensor, é uma pessoa que vem de uma construção também da Igreja Católica e sempre defensor do meio ambiente, defensor das causas, apesar de estar aí na construção com a agricultura, sempre soube aliar muito bem, respeitando os dois meandros. da agricultura com o meio ambiente. E ele conhece muito bem a Serra da Piedade, sabe da importância, já esteve lá diversas vezes, deputado Antônio Casarantes, que representa nosso querido Sul de Minas e o Estado de Minas Gerais, tem uma representatividade grandiosa no Estado, mas sabe também que o Sul de Minas está nessa defesa e nós também, deputado, te conclamamos para que você possa estar nessa grande mobilização com todas as igrejas, as paróquias, de Ossese, que compõem a sua base eleitoral, para que a gente possa fazer um grande momento. Em breve, eu comunicarei a todos os deputados, já estamos construindo isso lá com a Arquidiocese, faremos um grande evento onde contaremos com a presença de todos os senhores e senhoras deputadas, para que a gente possa manifestar que essa Casa, Assembleia de Minas, assim como deu a resposta naquele projeto de lei com relação às barragens, possa dar também a sua resposta de não aos danos ao meio ambiente da nossa Serra da Piedade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado professor Wendel. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Eu quero aproveitar para cumprimentá-lo pelo retorno e dizer que é muito bom tê-lo de volta, que acompanhei sua visita ao Vaticano na defesa da bandeira do cooperativismo, que o senhor faz tão bem, mas que é bom tê-lo de volta, o senhor faz falta à casa. E fico feliz com o seu retorno. Caros colegas, eu peço licença para trazer à tribuna uma pauta que à primeira vista parece federal, um problema que não diria respeito necessariamente a Minas Gerais. Mas essa é uma análise equivocada. O problema que a gente precisa levantar, discutir aqui, é um problema nacional, é um problema que diz respeito. Não só a conduta que se tem em Brasília, mas que reflete em cada um de nós. E apresento esse problema utilizando das palavras de Rui Barbosa, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não é infalível, ele apenas tem a prerrogativa de errar por último. E o nosso Supremo Tribunal Federal tem errado muito. E recentemente ele errou feio e errou rude. O Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão trazendo de volta a censura ao Brasil. Legitimando a censura. Esquecendo-se que seu papel é de guardião da Constituição, que determina a liberdade de imprensa como um valor absoluto. E se colocando numa função muito menor, muito apequenada, de defensor unicamente do bem-estar de seus membros. O Supremo Tribunal Federal determinou recentemente que uma matéria da revista Cruz OE fosse impedida de ser publicada. Previamente impedida de ser publicada. E que a revista fosse tirada de circulação. E que a matéria fosse retirada do site. E ainda foi além e multou a revista em mais de 100 mil reais. E não se contentou com isso. Ainda determinou bloqueio de contas em redes sociais e no WhatsApp de quem compartilhava a matéria que foi disponibilizada por um breve período. Isso é censura, senhores. Isso é inadmissível. É evidente que é necessário que se tenha no país responsabilidade pelo que se diz. E a imprensa, inclusive, é uma das que deve ser responsabilizada quando diz coisas que são incompatíveis com o nosso ordenamento jurídico. Mas a responsabilização, ela tem que vir a partir da análise do que foi dito. E nunca calando-se quem pretende dizer algo. à imprensa, é necessário que seja dada a prerrogativa de dizer que o rei está nu, porque é só dessa maneira que a gente aprimora como país que a gente cresce como nação. Progresso nenhum será feito com nossas excelências em Brasília, cerceando a atividade da imprensa, podando o diálogo, impedindo que verdades inconvenientes sejam ditas, impedindo que o trabalho de informação da população sobre o que se passa nos bastidores o poder seja feito de maneira clara e transparente. Minas Gerais é a terra da liberdade. Nós temos a liberdade na nossa bandeira e é necessário que neste momento em que o Supremo Tribunal Federal age em censura à imprensa, que nós tomemos posição. E conclamo, portanto, nossos colegas e principalmente a mesa da Assembleia a fazermos uma moção de repúdio ao ato de censura que está sendo praticado pelo Supremo Tribunal Federal, para que a liberdade que está na nossa bandeira não seja a palavra morta, para que a liberdade seja uma prática do nosso dia a dia, porque aqui, em Minas Gerais, é necessário que defendamos a liberdade, a liberdade por inteiro. Portanto, solicito aos colegas o apoio a essa moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal em sua conduta de censura. E vamos defender a liberdade que é nosso papel como representantes do povo de quem emana todo o poder. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha, com a palavra o deputado delegado Evi Grilo. Sr. Presidente, senhores deputados, quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Guilherme, que disse aqui, e sabe as palavras em relação à democracia, em relação à liberdade de imprensa, liberdade dos meios de comunicação. O que realmente aconteceu não é um fato isolado, nós não podemos dizer isso, porque, vez ou outra, o Supremo Tribunal toma posições que realmente nos deixam, são, de certa forma, constrangidos. Então, senhores deputados, parabéns por ter trazido esse tema à casa, à tribuna, mas eu gostaria, a minha vinda aqui, seu presidente, principalmente para agradecer os deputados, companheiros, que nos ajudaram, que foram em defesa da Polícia Civil na questão do complemento do material humano que a Polícia Civil tanto precisa. Os deputados, Sargento Rodrigues, Cleitinho, Professor Wendel, o Douglas, todos esses deputados, Coronel Sandro, Coronel Henrique, tiveram, junto com a gente, nessa participação, mostrando a necessidade da Polícia Civil ser atendida nessa reivindicação de complemento de material humano. Foi autorizado, senhor presidente, a convocação de delegados de polícia, investigadores de polícia, escrivães, de forma que não atinja e não afete a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, acho que o secretário de Segurança e o chefe da Polícia Civil articularam bem, conversaram com o governador, com o secretário de Planejamento, doutor Otton Levy, secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, e eu entendo que eles fizeram o melhor possível. Mas, se não fosse a participação dessa Casa, da Assembleia Legislativa, eu não vou ficar citando mais nomes, porque eu corro o risco de esquecer o mais querido. Mas, todos foram unânimes em nos ajudar. em ajudar a Polícia Civil. E eu, eu vou dizer, deputado Vigílio Guimarães, esse é um filho que é bonito, porque todos, todos, foram pais dessa criança. Não tem como fazer um DNA de quem ajudou a Polícia Civil nessa complementação do seu material humano. Ainda não é o suficiente, mas já é um bom caminho, coronel Henrique, já é uma boa iniciativa, porque a Polícia Militar faz a parte preventiva e, de certa forma, muito bem. Toda vez que a Polícia Militar vai para a rua, a Polícia Militar Mineira, ela é muito boa no enfrentamento. O que nós chamamos, se tivesse no Rio, seria guerrilha urbana. Mas, como nós estamos em Minas Gerais, é um povo mais tranquilo, mais hospitaleiro, e a Polícia Militar de Minas Gerais faz um bom trabalho. E a complementação de tudo isso é feita pela Polícia Civil, mas ela precisa de ter material humano e de ter tecnologia. Nós já conseguimos avançar na questão do material humano. E eu gostaria de pedir também, continuar pedindo o apoio de todos os colegas aqui, deputados, para quando tivermos oportunidade de buscar tecnologia para investigações, para identificação da autoria e materialidade em Minas Gerais através da Polícia Civil. Eu vou estar sempre contando com todos vocês. Pois não, deputado? Deputado, delegado Elegrilo, eu queria acrescentar aqui um aspecto relativamente à Polícia Civil de Minas Gerais, mas também à Polícia Militar, que houve uma mudança espetacular que chama atenção na qualidade do elemento humano que compõe essas duas polícias do nosso Estado. Eu não vou querer fazer aqui nenhuma avaliação sobre o conteúdo, sobre a composição daquelas duas corporações, dessas duas corporações do passado. Mas é tocante, é visível a evolução da qualidade humana da Polícia Civil de Minas Gerais da Polícia Militar. Então, não é só que Minas tem um povo mais tranquilo, tem também duas polícias muito bem formadas. Eu, lá no Norte de Minas, vejo lá os delegados que têm feito seu desempenho lá de uma maneira espetacular. São delegados que têm mostrado a sua competência no combate ao crime, mas também na prevenção, também na relação humana que fazem. Então, aquela imagem que muitos tinham, em alguns casos certos, outros casos não, sobre o policial, sobre um delegado, sobre um detetive, sobre um carcereiro, hoje, é uma imagem positiva de heróis e de pessoas bem formadas enquanto cidadãos e enquanto profissionais. O mesmo se aplica também à Polícia Militar de Minas. Portanto, eu queria agregar na sua avaliação, talvez até por ser da corporação fique um pouco menos à vontade para falar o que eu estou dizendo aqui, mas é um depoimento que é hoje da população de Minas Gerais de uma maneira muito especial da população norte-mineira. Obrigado, deputado. Eu, só para finalizar, presidente, a Polícia Civil vai ser bem estruturada e eu disse ontem ao secretário de Segurança quando falei em nome do deputado Coronel Henrique eu disse ao secretário general Mário Araújo que eu não sei de que forma foram escolhidos os comandos, a chefia da Polícia Civil e o comando da Polícia Militar, mas eles acertaram. São duas pessoas que conhecem as ruas, conhecem o enfrentamento da criminalidade e que têm trazido a partir da assunção deles a este cargo uma diminuição já na questão do combate à criminalidade, uma diminuição da violência no Estado mineiro e nós esperamos que isso avance, que cada dia mais Minas Gerais seja mais pacífica. Eu brinco muito com o deputado João Leite, Sávio de Souza Cruz, os deputados que torcem para o Atlético. Eu sou torcedor do Cruzeiro e que nós precisamos no sábado o futebol ficar única e exclusivamente dentro dos gramados. Nós não podemos mais depois de um jogo de Cruzeiro Atlético a gente ouvir e ver através dos meios de comunicação que houve violência, que houve briga, que houve quebradeira. Olha, está na hora das pessoas entenderem que o futebol saiu de lá, acabou. Fora das quatro linhas, todos são irmãos e todos têm que ter vivido de uma forma pacífica. Então, mais uma vez, eu quero agradecer os deputados que atenderam, aqueles meninos que ficaram aqui peregrinando de gabinete em gabinete. Visitaram praticamente quase todos numa torcida tremenda, não é, Guilherme? E ontem eu cheguei a conversar com três deles, dois choraram porque estavam realmente imbuídos e se entregaram na busca de servir à Polícia Civil Mineira. E eu brinco, falei com eles também, eu só espero que daqui a uns meses vocês não venham aqui pedindo para transferir de um lugar para o outro. Quando for trabalhar, vá, com empenho, com dedicação, porque a Polícia Civil precisa muito de pessoas dessa forma. Foi dito aqui agora pelo deputado Virgílio Guimarães e realmente a polícia, tanto civil como militar, ela tem hoje um outro tipo de combatente. São combatentes que são capazes de fazer um enfrentamento jurídico em qualquer momento. Alguns, às vezes, nem têm informação jurídica, mas a prática os ensinaram a agir de uma forma jurídica perfeita. Deixo aqui o meu agradecimento a esses deputados que nos ajudaram. A Polícia Civil será eternamente grata e esses cumprimentos eu faço em meu nome e no nome do doutor Wagner Pinto, que é o chefe da Polícia Civil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado delegado de Vigílio. Com a palavra, deputada Beatriz Ferqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde à imprensa que nos acompanha, boa tarde aos deputados no plenário. É sempre um exercício falar aqui da tribuna com o plenário das condições em que nós estamos, mas eu insisti em falar mais uma vez essa semana, presidente, para trazer as questões relacionadas à educação de tempo integral. Eu devia ter feito um PowerPoint, mas eu ainda fico devendo o PowerPoint e depois faço a exposição aqui, porque ele pode ser didático naquilo que nós queremos conversar. É preciso que o governo do Estado reveja posicionamento da redução do atendimento da educação de tempo integral, não apenas em relação ao atendimento àquelas comunidades e aquelas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Educação é um direito, é um direito que tem que ser contemplado na sua amplitude e a educação de tempo integral é importante para todas as crianças e adolescentes. Tomei a liberdade de fazer uma breve pesquisa que será apresentada hoje também ao Ministério Público à promotoria da educação para que também tome as medidas necessárias, cabíveis, para que nós possamos entender a evolução em relação à educação de tempo integral. Então, eu começo lá em 2014 através da Lei Federal 13.005 que estabeleceu o Plano Nacional de Educação. a educação ela precisa de um planejamento que foi amplamente discutido através de conferências, processos participativos, consultas e resultou num plano que estabeleceu diretrizes e que estabeleceu metas. E nós temos uma meta em relação à educação de tempo integral que é a meta 6 do PNE, Plano Nacional de Educação. A meta 6 diz o seguinte, é uma lei, não é um desejo que cada um cumpra se puder. oferecer a educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica até 2024. Então, nós temos uma lei federal que estabelece o atendimento à educação de tempo integral. Bem, o Plano Nacional de Educação, ele foi formulado tendo como base a Constituição da República que ainda ninguém rasgou, rasgam uns pedaços lá em Brasília de vez em quando, mas nossa Constituição está lá. E no artigo 205 diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. e ainda nesse sentido a lei federal 9.394 de 96 que é a lei de diretrizes e bases da educação nacional estabelece no seu artigo 34 a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola no seu parágrafo segundo o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino e lá no seu artigo 87 serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral então nós já citamos constituição lei federal que foi o plano nacional de educação lei de diretrizes e bases da educação nacional então nós estamos aí com três normas no que se refere a educação de tempo integral atendendo a esse dispositivo da lei de diretriz e bases da educação nacional criou-se em 2010 o programa mais educação através de um decreto eu não vou fazer a leitura para tentar ser sintética o sistema integral ele foi regulamentado depois por uma resolução do conselho nacional de educação em 14 de dezembro de 2010 a partir do progressivo programa de permanência previsto na lei de diretrizes e bases da educação então nós já temos a constituição nós já temos a lei de diretrizes e bases da educação a gente já tem um plano nacional de educação e a gente tem uma regulamentação através da resolução do conselho nacional de educação em 2015 o governo de minas na época editou uma resolução de número 2749 que ela é de abril de 2015 em que dispõe sobre o funcionamento e a operacionalização das ações de educação integral nas escolas da rede estadual regulamentada posteriormente através de um decreto 47.227 de 2 de agosto de 2017 o decreto então prevê no seu artigo primeiro a educação integral e integrada visa segurar o acesso e a permanência dos estudantes na educação básica com a melhoria da qualidade de ensino e o respeito à diversidade garantindo-se condições necessárias ao desenvolvimento dos diversos saberes e habilidades para estudantes e a ampliação da oferta da jornada em tempo integral em consonância com as metas estabelecidas no plano nacional de educação o decreto inclusive estabeleceu um prazo de 180 dias para a implantação do plano de política de educação integral e integrada bem aí plano estadual de educação que foi aprovado por essa casa e se transformou na lei estadual 23.197 26 de dezembro de 2018 estipulou as metas e diretrizes do período de 2018 a 2027 percebam educação não é aquilo que eu faço quando eu estou afim quando eu tenho vontade educação é um processo de planejamento e a educação é um processo tão importante que é de planejamento geracional ou seja ultrapassa um governo ultrapassa o mandato parlamentar ultrapassa aquele período curto é uma política de longo de longa duração de longo prazo e aí nós então temos um plano estadual de educação cumprindo a constituição cumprindo o plano nacional de educação cuja meta 6 estabeleceu a oferta em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas de forma a atender 25% dos estudantes de educação básica numa jornada igual ou superior às 7 horas em minas gerais a implantação progressiva da educação em tempo integral foi sendo feita a partir de 2009 com ampliação da jornada educativa com o projeto escola de tempo integral em 2012 com o programa mais educação projeto educação em tempo integral para todo o estado em 2015 política educacional intersetorial com a educação integral e em 2017 um desenvolvimento de política estadual integral e integrada com a intenção de fazer uma integração mais geral bom dados da secretaria de estado da educação nos diz que em 2017 das 3.665 escolas estaduais 2.158 ofertaram educação integral ou integrada que corresponde a 58% das escolas estaduais mais de 150 mil alunos beneficiados no ano 2018 vocês me perdoem fazer leitura a fala sem a leitura às vezes ela é mais atrativa mas eu quis trazer todos os elementos da educação de tempo integral porque senão fica parecendo uma disputa uma disputa de narrativa uma disputa de opinião e não é nós construímos um arcabouço importantíssimo na preservação do direito a educação no caso a educação integral no ano de 2018 das 3.665 escolas em Minas Gerais 2.253 ofertaram educação integral ou integrada que corresponde a 61% das escolas estaduais e 167 mil alunos beneficiados já no ensino médio da rede estadual 44 unidades foram atendidas em 2017 sendo que no ano seguinte o número aumentou para 79 unidades beneficiadas bem já é de conhecimento a audiência pública realizada pela comissão de educação o posicionamento da secretaria de estado de reduzir para 500 escolas fechar 9 mil postos de trabalho na rede estadual na educação impactando na ausência de 81 mil alunos que serão excluídos do programa de educação integrada argumentação trazida a audiência e também veiculada na imprensa e a falta de recursos para oferta de alimentação escolar então eu quero novamente esclarecer tentar fazer isso de uma forma muito didática para que nós possamos compreender que o custeio para execução do plano nacional de alimentação escolar provém de recursos financeiros consignados no orçamento da união que serão repassados aos estados distritos federal e municípios por meio do fundo nacional de desenvolvimento da educação que é o FNDE bem e aí continuando a nossa pesquisa ainda na em relação a educação integral foi instituído o programa novo mais educação através de uma portaria do MEC de 2016 e regulamentado por uma resolução do FNDE de 2017 as despesas do programa novo mais educação contam com a fonte do programa programa direto nas escolas que é o PDDE foi criado lá em 95 e que tem a finalidade de prestar assistência financeira às escolas em caráter suplementar a fim de contribuir para a manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das nossas escolas estaduais a título de exemplo os recursos específicos para o custeio da alimentação escolar que foram transferidos pela União por meio do FNDE para a Secretaria de Estado de Educação conforme dados disponibilizados pelo próprio governo federal foram em 2017 167 milhões em 2018 estou arredondando 173 milhões 2019 até agora 32 milhões de reais a alimentação escolar para a educação integral em 2017 foi um total de 13 milhões 888 mil 139 reais e 60 centavos e em 2018 um total de 8 milhões 228 mil 275 reais e 20 centavos em suma o financiamento das ações para a educação integral e integrada elas se originam de recursos da União pelo programa Novo Mais Educação recursos do MEC por meio do FNDE e do PDDE e recursos do Tesouro Estadual através do Fundeb MDE salário-cota educação eu fiz uma fala tão extensa presidente para que nós possamos compreender o que é uma educação de tempo integral o seu arcabouço legal que a gente está na Assembleia Legislativa na Assembleia Legislativa sem discutir leis ou sem sequer rememorar aquelas leis algumas das quais inclusive construídas nesse parlamento ficou muito reduzido o debate ficou parecendo um acerto de contas entre governos atual e passado e no meio desse acerto de contas 80 mil famílias e 9 mil profissionais da educação que estão pagando a conta por essa decisão política do governo do estado eu vou repetir aquilo que eu disse em outra oportunidade se Secretaria de Estado da Educação no seu planejamento não avaliar que não consegue cumprir as suas atribuições converse com o MEC converse com o Ministério da Educação porque esse programa é um programa federal alimentação escolar é um programa federal e o que não pode é que nós paguemos uma conta nós enquanto povo as crianças os adolescentes os profissionais da educação por uma ausência de postura política em querer dar continuidade a um programa que não é um programa de vontade das pessoas tem legislação constituição LDB plano nacional de educação plano estadual de educação decreto do MEC decreto no estado de Minas Gerais então nós não estamos falando algo do desejo das pessoas nós estamos falando de algo que é direito de crianças adolescentes e famílias de que esse direito seja protegido e seja trazido pelo poder público então eu faço um apelo para que as pessoas leiam a legislação em vigor no nosso país sobre educação integral e integrada e busquem condições para o seu completo a sua completa sua completa oferta e não a redução como nos foi trazido não é possível só manifestar solidariedade e passar para o próximo ponto da pauta essa pauta da educação integral ela não sairá da nossa pauta enquanto ela não for resolvida contento então eu não posso como gestora decidir o que fazer jogando no lixo uma legislação que foi construída às muitas mãos e toda legislação sobre educação ela não vem de graça ela vem com esforço muito conjunto muito forte de longo tempo tudo na educação demora muito tempo até que nós possamos ter alguma consolidação de direitos então faço esse apelo porque a postura da secretaria está na contramão de tudo o que nós conquistamos e a educação de tempo integral em algum momento foi no âmbito do nosso desejo hoje não é desejo hoje é realidade para finalizar presidente eu quero manifestar aqui a minha solidariedade com o diretor de uma escola estadual professor Webster que sofreu nessa tarde durante a atribuição dos seus trabalhos uma tentativa uma tentativa de agressão por parte de um adolescente que tentou agredi-lo com uma faca e me permita também dizer que se o professor Webster tivesse uma arma na cintura que isso não teria acontecido não é verdade nós não combatemos violência com violência esses sinais que tem sido dados nas nossas escolas de um adolescente ir a sua casa pegar uma faca e voltar à escola achando que pode agredir o seu diretor o seu professor significa que essa sociedade nossa está doente nós precisamos cultivar culturas de paz e culturas que não incentivem que a violência se combata com mais violência então um forte abraço ao professor Webster a comunidade escolar envolvida nessa situação de violência nos colocando à disposição para fazer a defesa e o bom debate sobre as necessidades que nós temos de trazer a educação como alternativa e não a violência como resposta à violência que nós sofremos obrigada muito obrigado deputada Beatriz Ferqueira com a palavra deputado Cleitinho Azevedo Boa tarde senhor presidente boa tarde todos os deputados deputadas três deputados no plenário aqui a todos os servidores dessa casa como é que a gente vai discutir alguma coisa aqui também dentro dessa mesa com três deputados só então isso que chama atenção a gente tem que eu e a Beatriz ontem estava conversando sobre projeto como é que vai discutir projeto aprovar projeto nem coro dá para poder discutir projeto a gente pode pedir implorar até para trancar uma pauta para não passar nada aqui mas não precisa nem trancar a pauta não vai passar nada porque nunca tem deputado então é só uma reivindicação que eu estou fazendo aqui porque quando acontece a desgraça que aconteceu na época de Pumadinho para votar um projeto votou rápido aqui só vota projeto na hora que acontece uma desgraça é impressionante estava conversando com o Antônio Jorge que é do meu partido do Cidadania estava lá aqui fora a gente conversando ele tem mais de 60 projetos que ficou para trás e que poderiam ser aprovados quer dizer 60 projetos os 80 que ele propôs durante o mandato dele só 17 ou 18 não sei se foi aprovado ficou 60 projetos aqui eu acho que eu já protocolei 19 projetos nesses dois quase três meses aqui então a gente tem que rever essa casa é cara essa estrutura da casa aqui é pesada aqui a casa é muito cara sabe não pode passar três meses aqui a gente subir no plenário a gente tem que refletir isso aqui eu vim aqui para refletir eu não posso ficar calado vendo a situação dessa não amanhã já não vai trabalhar já começar porque o feriado é na sexta quer dizer amanhã já não vai trabalhar aí hoje que a gente tem que estar aqui tem poucos deputados estou aqui citando nome de ninguém não longe de me querer citar alguém sabe mas a situação aqui tem que colocar projeto para votar aqui tem vários projetos que a Beatriz já colocou que já propôs que é projeto interessante dentro da realidade da esfera estadual que a gente pode oferecer para o Estado mas é projeto que vai beneficiar a população tem projeto que eu coloquei que também é para beneficiar vamos passar pelas comissões trazer para cá essa casa fica quatro anos aqui desse jeito aqui sem produtividade eu depois não tenho coragem de pedir voto para os outros não a pessoa vai chegar para mim o que você fez ah não eu fiquei lá subindo no plenário falando 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 eu estou ficando rouco de tanto falar você já fala a hora que você sai você conversa com alguém no WhatsApp no telefone aqui você vai falando vai falando não tem produtividade sabe como é que a gente vai debater aqui a união dos deputados para poder resolver esse problema da escola integral que precisa resolver saiu uma matéria aí agora que a secretária vai virar conselheira e vai ganhar mais 10 mil reais quer dizer a falta de transparência a falta de bom senso não tem dinheiro e vai colocar de conselheira para ganhar mais eu tive hoje até o Guilherme saiu daqui eu queria até provocar o Guilherme estive lá com o secretário de fazenda Beatriz e eu gravo tudo toda reunião que eu vou estou lá fazendo vídeo para depois não dar mais nota igual a secretária comprometeu o que eu tive com a vereadora lá de Vinópolis um mês atrás ela falou que não ia mexer na escola integral que já funcionava não ia mexer ela pegou comprometeu no vídeo e está mexendo é igual o secretário de fazenda disse para mim que essa história de carro comissionado ganhando 50 mil que é mentira que isso foi coisa da imprensa aí até pediu para a gente notificar mandar um oficializar a gente está oficializando que vai comprovar que não tem isso estive com ele hoje com o secretário de fazenda ele foi bem bem eficiente com a gente falar que não existe isso porque eu fui questionar se o Estado está quebrado se não tem como colocar escola integral porque não tem dinheiro para comprar merenda e vai pagar salário de marajá de 50 mil então está tudo errado que bom senso é essa que é essa que transparência que é essa e vida pública para mim o primeiro passo de tudo é transparência político para mim qualquer esfera que for de poderes se usa a palavra é transparência quem não deve não teme então eu queria deixar essa reflexão aqui na casa aqui porque a gente tem que produzir a gente é bem pago para produzir a gente tem uma equipe dá uma estrutura maravilhosa para a gente aqui com gabinete com quantos assessores que a gente quiser colocar então a gente tem estrutura para trabalhar então a gente tem que produzir então eu queria chamar a atenção aqui meu eterno presidente eu queria ter votado dentro do presidente que acaba o que é que é o presidente o respeito que eu tenho para você e o respeito que eu tenho para o Agostinho também até o Fernando propôs fazer uma comissão dos deputados novas para poder conversar com o Agostinho para tratar sobre essa questão dos projetos mesmo que eu acho que é importante três atribuições que a gente tem eu venho falando isso aqui já tem quase três três semanas que eu venho falando legislar fiscalizar e representar a legislação está ficando de última esfera aqui aqui a gente mais representa porque a gente vem aqui agora aqui na tribuna e quer para representar e falando em representar eu queria aqui mandar um recadinho para o Dias Toffoli o nome dele é difícil mas eu queria mandar esse recado para ele até tem mais de meio milhão de seguidor na internet para vocês compartilhar esse vídeo e para chegar até ele sabe por quê eu não vou denigrir ele aqui não eu não vou defamar ele aqui não eu só vou falar a verdade aqui hoje aqui sabe primeiro que eu tenho que entender que os três poderes hoje estão podres os três poderes que existem hoje estão podres tanto o judiciário legislativo e executivo não tem moral nenhuma para falar nada hoje a verdade é essa se deu mais poder para essa turma é vossa excelência que vossa excelência salário milionário que eles ganham até auxílio saúde os caras tem auxílio comida vocês não é Deus não gente o Deus maior que foi Jesus Cristo andava a pé andava no meio do pobre aí fica querendo fazer lei de mordaça que é agora aqui sabe para quê censurar querendo censurar então quer que você vai me censurar eu quero que essas palavras minhas cheguem até você sabe que você vai ter que me censurar porque vocês não tem moral hoje para falar nada não ah não que o povo as decisões que a gente faz o povo não entende pelo contrário sabe o que aconteceu com o povo o povo acordou porque até então ninguém sabia o que era o judiciário hoje o judiciário está mais famoso que o Neymar hoje a Dias Toff a Gilmar Mendes essa turma do mal sessão do mal sabe vocês precisam entender que os poderes é para representar é para servir não é para ser servido não quando você entra na vida pública quando você entra no executivo no judiciário tanto no legislativo que vida de política não melhora que vida de judiciário não melhora toda vida de política melhora judiciário de executivo o que que custa fazer a vida do povo melhorar aí é hora de decidir fazer a justiça fazer as coisas certas ter bom senso ter transparência faz tudo errado e está achando ruim de ser questionado de ser criticado eu não acho ruim não qualquer crítica que eu tenho na rede social pode falar quem não deve não teme eu sou quer dizer eu sou homem público eu tenho favor e obrigação de representar e deixa falar cabe a mim ter humildade mudar a opinião das pessoas agora vem fazer isso aí mordaça querer tirar onda olha o seu serviço o povo está reclamando é por causa disso tem muitas pessoas que falam assim Cleitinho fala o que o o que o povo quer ouvir eu não falo o que o povo quer ouvir não eu aqui como representante estou falando o que o povo quer falar que está engasgado o que eu estou falando para você aqui diz o povo é o que o Brasil inteiro quer falar os poderes acabaram os poderes estão pobres vocês abusaram do poder o poder que é para usar com sabedoria e humildade e servir a população você só sabe se servir é isso que está errado a população acordou então vamos parar com isso queria que viu você que está me seguindo e compartilha esse vídeo entrega esse vídeo na mão dele para ver se vocês tomam vergonha na cara o que o judiciário os poderes vieram fazer agora tanto legislativo executivo é tomar vergonha na cara entender que o povo acordou o povo não é bobo mas não sabe então acaba com essa palhaçada aí essa lei da mordaça censurar a constituição ela é bem clara o que a constituição faz de mais bacana que pratica é a democracia você quer acabar com a democracia então pede para sair é igual se eu não querer ser criticado aqui eu vou ser criticado eu vou pegar eu vou aceitar então pede para sair eu já sabia e você está criticando a população porque está fazendo coisa errada então eu queria deixar esse recado para você Dias Toffoli sabe toma vergonha na cara e esse recado é para você se quiser me censurar eu estou aqui para ser censurado vamos ver se você tem esse poder para isso ô presidente tem muita pouca gente aqui também então eu vou falar menos vou trabalhar mais muito obrigado muito obrigado deputado Cleitinho Azevedo com a palavra deputado coronel Henrique explorar de 14 minutos para aí o seu pronunciamento senhor presidente prezados deputados prezada deputada o motivo da minha vinda nessa tribuna é justamente para registrar que hoje participei da solenidade em comemoração ao dia do exército no próximo dia 19 o nosso exército brasileiro completa 371 anos em 19 de abril em 19 de abril de 1648 em Guararapes durante a insurreição pernambucana pela primeira vez o negro o branco e o índio se uniram no solo brasileiro para expulsar um invasor estrangeiro ali nascia a semente do exército de Caxias e que exército é esse de que é feito esse exército senhor presidente esse exército é feito da têmpera de seus heróis esse exército é feito do sangue dos combatentes que lutaram nas diversas guerras da independência da revolução na segunda guerra mundial esse exército é feito do suor daqueles que ajudam a população brasileira de norte a sul seja distribuindo água no semiárido nordestino seja patrulhando as nossas fronteiras da Amazônia ou da nossa fronteira do Paraguai e no nosso sul do Brasil exército que é a instituição de mais alta credibilidade no Brasil e que sempre esteve ao lado do povo brasileiro sem dúvida nenhuma o braço forte e a mão amiga é esse exército que eu tive o orgulho hoje senhor presidente de participar de uma solenidade no nosso doze de ouro nosso doze batalhão de infantaria aqui próximo à assembleia no bairro do Barro Preto e desfilei à frente da tropa dos militares da reservativa foi uma alegria muito grande ser brindado com essa deferência toda especial e aqui eu agradeço ao meu prezado amigo general de exército Romulo Bini Pereira eterno integrante do alto comando do nosso exército que me possibilitou desfilar ao seu lado à frente da tropa desses militares da reservativa que o nosso exército tanto preza o nosso exército é um só o nosso exército é único e invicto ele existiu ele existe e ele existirá para sempre pois ele é o alicerce da nossa nacionalidade vida longa ao nosso glorioso exército brasileiro vida longa ao exército de Caxias também no dia de hoje como já disse visitei o nosso 12 batalhão de infantaria leve de montanha senhor presidente o nosso antigo 12 regimento de infantaria que esse ano completa seu centenário de instalação aqui em Belo Horizonte o batalhão treme terra que integrou as tropas da segunda guerra mundial o nosso antigo 12 batalhão de infantaria de montanha no último dia 12 de abril foi transformado no batalhão de infantaria leve de montanha subordinado a nossa quarta brigada de infantaria leve lá em Juiz de Fora hoje a nossa quarta brigada de infantaria leve conta com quatro batalhões de infantaria e o nosso 12 de ouro o nosso batalhão lomas valentinas é um desses nobres integrantes o nosso 12 é um orgulho para Belo Horizonte é um orgulho para Minas Gerais como um verdadeiro guardião das nossas alterosas é muito bom estar naquela unidade brindar da vibração do soldado de infantaria brindar da vibração daqueles soldados que tem seu lema de guerra a montanha prezado deputado Fernando Pacheco é uma emoção muito grande participar agora como deputado estadual de uma sororidade militar e ouvir o canto da canção do combatente de montanha só quem lidou trabalhou e labutou no exército brasileiro durante quase 30 anos é que entende o quanto uma tropa em desfile o quanto uma banda tocando uma canção militar emociona cada soldado e eu me incluo agradeço muito o convite do nosso comandante da quarta região militar o Jean Paulzinho para participar dessa solenidade no dia de hoje brindo a excelência da organização do evento especialmente a oportunidade de rever antigos camaradas de outras jornadas ao longo de um trabalho que muito me orgulha no exército brasileiro o exército é responsável por tudo que eu sou se hoje estou aqui eu devo isso ao exército brasileiro e trago para dentro do meu trabalho parlamentar os valores cultivados naquela casa como o patriotismo a honra a seriedade e o amor ao Brasil tenho convicção que esses valores são valores de toda a nossa nacionalidade não são privilégios dos militares mas nós temos na nossa instituição o guardião desses valores nesses 371 anos de história o exército brasileiro se confunde com a nossa nacionalidade portanto senhor presidente é um dia muito especial estaremos comemorando na próxima sexta-feira dia 19 de abril os 371 anos que no solo pernambucano pela primeira vez o negro o branco e o índio se uniram e ali está a semente do glorioso exército o exército invicto o exército único o exército de Caxias muito obrigado Brasil acima de tudo muito obrigado deputado coronel Henrique não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 1086 de 2015 do deputado Ivair Nogueira determina nos termos do parágrafo primeiro do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei número número 5.061 de 2018 do deputado doutor Jean Freire por guardarem semelhanças entre si a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 863 e 864 de 2019 da comissão de desenvolvimento econômico 866 de 2019 da comissão de trabalho publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de transporte de desenvolvimento econômico de segurança pública reuniões ordinárias 16 do quadro de 2019 comissões de assuntos municipais e de saúde reuniões ordinárias do dia 17 do quadro de 2019 ciente publique-se a presidência encerra a reunião e convoco as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 23 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião encerrada neste momento a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira aqui no plenário